Como sempre observo aqui em nosso canal, aprender a falar em público pode ajudar você a vender melhor também. Afinal, todos somos vendedores. E é fato que um ótimo vendedor precisa ser uma pessoa comunicativa, interativa e também escutativa. Eu sou Maui, coach de comunicação comportamental e falar em público da TA3. Mas hoje vamos refletir sobre a diferença entre um ótimo vendedor e um mau vendedor. Vamos lá? O mau vendedor faz muitas afirmações, ou seja, ele fala mais do que a boca. Pode ser que o cliente nem precise do produto, mas o mau vendedor quer enfiar a necessidade do produto na vida do cliente. O mau vendedor fala muito de si mesmo, da sua empresa, dos benefícios dos seus produtos e serviços. Ele não escuta nada, é quase um folheto falante. Liga na fala automática e manda ver na verborragia e blá, 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 blá. Agora, o vendedor, ótimo, o ótimo vendedor. Qual a sua grande habilidade? Perguntar é o que faz o ótimo vendedor e faz muito bem. Com as perguntas, ele cria um clima agradável e interessante para o cliente falar dos problemas e necessidades que ele, cliente, tem. O ótimo vendedor se interessa pelas inquietações do cliente. Ele tem uma escuta ativa, demonstra interesse genuíno, curiosidade e respeito pelo cliente. Então, pensemos, se uma das grandes diferenças entre o mau vendedor e o ótimo vendedor é que o ótimo vendedor faz mais perguntas, sobre o que o ótimo vendedor pergunta? Primeiro, precisamos compreender que todos nós, seres humanos, fugimos da dor e buscamos o prazer. Nós, seres humanos, agimos movidos por duas forças básicas. Queremos distância da dor e perseguimos, alguns até obstinadamente, o prazer. Buscamos e queremos o que nos traz felicidade. Fugimos como o diabo foge da cruz do que é incerto, do que é negativo, do que nos prejudica, do que nos faz sofrer. E buscamos o que é seguro, positivo, o que nos favorece aquilo que faz a gente se sentir bem, felizes. Medo versus esperança, dores versus alegrias. Então, aqui vai uma dica efetiva para você criar conexão quando estiver falando com o seu cliente. A melhor maneira de despertar o interesse da outra pessoa é perguntar a ela sobre as inquietudes dela, sobre as preocupações dela. Quando você fala sobre ações e soluções que podem amenizar e resolver os problemas da pessoa, você desperta o interesse dela. E se você estiver vendendo para empresas, vale o mesmo raciocínio. Da mesma maneira, as organizações, as empresas, evitam a dor e buscam o prazer. E nas empresas, você vai lidar com dois conceitos mentais dominantes. Para fugir da dor, a empresa precisa da prevenção ou da resolução de problemas. E na busca pelo prazer, a empresa promove a abertura de novas oportunidades de negócios. O prazer de uma empresa está representado por suas alegrias, pelos benefícios e pelos resultados esperados, pelo corte de despesas, claro, e também de custos. E, claro, pelas metas que a empresa deseja alcançar. Empresas querem inovação, sucesso, crescimento, perenidade, sustentabilidade. Portanto, se você é vendedor, quanto mais você perguntar, escutar e compreender como seus clientes medem a intensidade de suas alegrias e como se distanciam dos resultados ruins, mais perto você, como vendedor, estará de desenhar uma solução que deixe o cliente próximo do prazer e longe da dor. Quanto mais valor sua proposta proporcionar ao cliente, mais dinheiro ele estará disposto a pagar pela sua proposta. Mas fique-se esta conduta. Um ótimo vendedor foca na solução de problemas e também nas oportunidades. Muitos vendedores perdem oportunidades de venda porque se concentram exclusivamente só nos problemas que o cliente tem e deixam de lado a exploração das oportunidades de novos negócios. Então, escute ativamente, pergunte com interesse e curiosidade, seja menos interessante e mostre-se mais interessado. Quanto mais e melhor você compreender os desejos de alegrias e as possíveis frustrações do cliente mais próximo a você, estará de criar uma proposta de valor. Faça muitas perguntas para compreender as alegrias e as frustrações de seus clientes e você verá como vão aumentar as suas vendas. Fale menos, escute mais. Inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo.